Você vai primeiro, se você for fazer esses ensaios de orquestração dinâmica ou improvisada, você vai fazer o quê? Você vai combinar como vão funcionar os locais que vão entrar. Eu, quando eu ia fazer trabalhos técnicos fora de São Paulo e tudo, e às vezes precisava fazer uma condução, o que eu fazia? Eu avisava, falava assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar a entrada, eu vou dar a entrada, e vocês vão entrar só na outra frase. A pessoa já entendia que quando eu fazia o sinal não era na hora, era na próxima frase. Por quê? Você vai ter encarregados que vão querer que entra na hora e alguns na próxima frase. Então, só essa informação, só de você explicar para o músico que existem os dois sistemas, já facilitou.